Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente aqui Porque nós vamos reagir a alguns vídeos de ricos arrombados Já posso imaginar que aquela galerinha que não... Ah, eu não gosto dessa gentinha Aquela galera que pra ser senhor de escravo faltou duas geração no máximo Estilo Elegância E muito conforto Porque agora eu tô de bonezinho da Insider Estou de moletom da Insider Estou de cuequinha Insider E estou de meia Insider Estou portando o kit mais confortável Mais tecnológico do Brasil Se você ainda não conhece, você tá vacilando E se você conhece, você tá querendo uma E se você já pegou uma, você tem certeza do que eu tô falando Insider é confortável Sem deixar de ser estilosa Pra você que assim como eu, sai do banho e já quer sair correndo de casa Pô, não quer, eu sei o que eu vou usar O que eu vou pegar A Insider tá sempre no seu guarda-roupa pronto para complementar o seu look Pega uma camiseta preta Pega uma bermuda preta Pega o bonezinho Pega uma meia Já era Tô pronto Tô lindo Tô cheiroso A camiseta desamassa só de colocar no corpo e te deixa transpirar Isso se você transpirar, né? Porque o frio tá chegando aí, né, buba? Eu vou falar um negócio pra você O negócio é quentinho É quentinho, é confortável, é delicioso É a sensação de você estar usando aquela roupa que você só usaria no seu sofá Mas com a elegância de uma roupa que você usaria pra dar rolê Tá bom ou quer mais? Porque tem mais Uma variedade de cores espetaculares e minimalistas Variedade de peças que vão de calcinha, cueca, meia, moletom, calça, bermuda, boné, tudo Além do que, eu vou te falar um negócio O que é preto permanece preto de verdade Bumba, põe na tela! Dá uma olhada nessa comparação da Tech T-shirt contra camisetas de algodão comum Que você tá acostumado a ver por aí na rua 50 lavagens apenas E elas já estão desbotando pacas Com exceção da Insider que permanece preta Como a noite mais escura Inclusive agora tem linha casual, tá? Tem também Polo e tem também as Hanley Pra você que gosta de uma becazinha um pouco mais, né, pá, entendeu? Pra você que quer tá mais na estica Agora tem também Confere lá, insiderstore.com.br E não deixa de usar o meu código KAUEMORA Porque assim você se ajuda no seu guarda-roupa E também ajuda a existência desse canal Que depende de parcerias maravilhosas Como essa da Insider Muito obrigado a Insider pela parceria Muito obrigado a todos vocês aí da audiência Que apoiam e compram os produtos usando o código KAUEMORA Vamos voltar pro vídeo Já tô pronto pra passar raiva! Hoje tem pergunta das patroas pras funcionárias Bora lá que a gente já fez nossa listinha Primeiro Por que que vocês avisam que o arroz e feijão acabou Na hora que o arroz e feijão acaba? Por volta de onze e meia, meio dia Vocês ligam e falam Olha, acabou o arroz e feijão O que que eu vou fazer de almoço? Por que que vocês avisam no dia, na hora, no minuto Que o arroz e feijão acabou? Por que que vocês não vão dando notícia Em contagem regressiva? Faltam dois dias pro arroz acabar Por que que vocês fazem isso? Vocês tem que coluir com o marido da gente Pra ele chegar e ver que a gente não é boa dona de casa É, mas não é mesmo, né? Boa dona de casa é a moça que você tá pagando pra ser Você não é boa dona de casa Senão você mesmo via que tava acabando o arroz e o feijão, né? Você é incompetente nesse ponto Te digo mais Pior que o arroz e feijão acabar na hora do almoço É você avisar que não tem papel higiênico Na sexta-feira à tarde Você manda mensagem e fala Ah, esqueci de avisar O papel higiênico também acabou Olha a cara da mulher, mano Eu tô falando Isso aqui parece um personagem do Django Livre, mano Tô exagerando? Tem gente Não você, tá, moça? Não precisa me processar Mas tem gente que lamenta muito o fim da escravidão Não é você Não é você E sabe qual que é a dificuldade? Ai, acabou o papel higiênico na sexta-tarde Abre a porra do iFood Qualquer aplicativo de delivery E pede, acabou Você não consegue ver que acabou o papel higiênico na sua casa Ai, eu sou uma empresária muito ocupada Você não caga? Olha você que acabou o papel higiênico, incompetente Segundo, por que vocês mandam mensagem no dia anterior Dez horas da noite Avisando que no dia seguinte você tem médico e esqueceu de avisar Porque às vezes ela tem médico e ela esqueceu de avisar Qual que é o problema? Acontece, mano Você com certeza já meteu algum migué na sua vida de trabalhadora Se é que um dia foi trabalhadora Ou não foi trabalhadora Ou tá faltando uma empatiazinha aí De repente, alguma alteração aí, não sei Que o médico é oito horas da manhã e que você vai ter que faltar o serviço E aí você já tinha marcado o médico há seis meses atrás Já tinha escrito na sua agenda Marcado com marcatez Colocado despertador no seu celular Avisado no teu grupo de amigos Todo mundo sabia que você tinha esse médico oito horas da manhã no dia seguinte Menos a sua patrô Pois é, porque você tá muito longe na lista de prioridades da vida dessa pessoa Entenda Ai, eu fui a última a saber Porque você provavelmente seria a última que ela salvaria também num evento, tá ligado? Você não é nada na vida dessa mulher Você é só a pessoa que paga o salário dela Ai, por que o seu amigo sabia antes de mim? Porque o amigo dela vale alguma coisa pra ela Você não vale porra nenhuma Você é só o meio dela ganhar um dinheirinho pra sobreviver Fora que tá claro aqui que você é uma megera Precisa dar processo, buba, você acha? Você não é uma boa patroa, tá claro Porque afinal você briga com alguém que não lembrou de te avisar Que o feijão acabou antes do feijão acabar Então às vezes ela tem medo de avisar Porque, né, eu também teria medo de trabalhar pra você E isso não é qualidade, tá bom? Se eu pudesse te avisar na última hora Eu faria exatamente isso Por fim a pergunta que toda patroa quer saber Cadê a tampa do pote? Onde foi parar a tampa do pote? O que vocês fazem com a tampa do pote? Me conta, a gente quer saber Mano, é impressionante como ela se refere a outro ser humano Como se fosse um pet É impressionante Não, pet não, porque o aliás a ápice dessa moça Deve estar cheiroso e bem tratado, né? É impressionante a escravagista vibes que você passa É impressionante! Você tá tentando demonizar a imagem da pessoa que arruma a tua casa Mas a grande realidade é que todas essas tarefas E esses acontecimentos que rolaram aí São coisas que você podia resolver Se você não fosse incompetente na hora de cuidar do seu lar Por exemplo, a mulher que vai lá em casa limpar Eu sou responsável pelos ingredientes Eu nunca vou falar E aí, dona Vânia, como você deixou acabar o meu arroz? É a minha casa, mano! É meu arroz, tio! Você acabou o arroz da culpa é minha, caralho! Como minha babá é fitness Corre, tio! Não é possível, mano Olha lá ela Não é possível Ela vai fazendo um cardiozinho Um cardiozinho Enquanto ela leva a Manuela, gente Não perde tempo, tá? Ela já tem emagrecido bastante E beleza, adoro Ser a influência boa na vida das pessoas Parça, não é possível Esses bagulho que eu tô vendo, mano Pessoa que acha isso normal Ela já... A alma dela já dissolveu, mano Ela já perdeu uns quilos Porrando a testa no sol quente, mano Pra poder ganhar um salário de merda Só que é um react E a minha reação é Fiquei sem reação Inclusive, legal aí você, patroa Preocupada com o peso da moça, né? Sabe outra coisa boa pra perder peso? Academia, paga academia pra ela Nutricionista, paga nutricionista Paga o indrócrino Paga uma medicina integrada, tá ligado? Paga um suplemento da Growth pra ela Cuida dela, então! Não faz ela correr no sol quente com a tua filha Eu tô reparando em casa Como essas pessoas se referem Às pessoas que trabalham pra elas Como menos do que humanos É impressionante o tom que eles usam Peraí, quem que é essa moça? Bia Dória é a mulher do Dória? Porque o gênio eleitor Ele tem essa ideia de que Se ele sabe administrar empresas Ele sabe administrar pessoas O que é literalmente o contrário Porque pra ser rico Você só fica rico explorando os outros Então o cargo de político É diametralmente oposto Ao que deveria ser do empresário Mas aí o cara vota no Pablo Marçal Vota no Dória Porque ele sabe ganhar dinheiro, né? Logo ele vai cuidar da gente Não, ele sabe ganhar dinheiro Porque ele não cuidou dos deles É justamente por isso As pessoas que estão na rua Não é correto Você chegar lá na rua E dar marmita Porque a pessoa tem que se conscientizar Que ela tem que sair da rua Ah, meu Deus Eu tô lá no veneno Morrendo de fome Meu estômago doendo Esse dia que você não come direito Chega a Bia Dória e fala Ó, tá aqui essa comida Mas eu não vou te dar Porque você tem que se conscientizar Conscientizar Eu preciso comer, moça Você não entendeu Que eu tô aqui nessa situação Porque pessoas como o seu marido E você estão nessa Isso aqui é capitalismo puro Eu estou passando fome Porque você está de barriga cheia O morador de rua Tá felizão tendo que sobreviver Nessa situação, entendeu? Tomando jato de água Não podendo dormir embaixo da ponte Porque colocaram o prego lá Colocaram o espinho Sendo quicado dos lugares Onde ele morava Pra galera poder fazer Especulação imobiliária Tá uma delícia essa situação Mas ele tem que se conscientizar Não pode alimentá-lo A maior fome que essa moça já passou Foi quando atrasaram O pedido dela no Figueira Rubaiá Pra vocês pobre pode ter filho? Porque tipo assim Sem leme nenhum Pra mim pobre não podia ter filho Eita, peraí, mano O que aconteceu? Dãozão na inteligência artificial? Como que fizeram o Hitler Parecer uma loira no TikTok, mano? Isso é discurso eugenista puro Isso é puro eugenismo Eu não quero que pobres tenham filhos Eu só quero que pessoas Que nem eu tenham filhos Pra que todas as pessoas Se pareçam mais comigo E não que nem essa gentinha Entendeu? Além do mais Que cada quatro pobres Três são pretos, né? Então já aproveita Ao mesmo tempo E fala pra preto Não ter filho também Que tá na mesma Entendeu assim? As pessoas vão ser só que nem eu Assim Bem a cara do Villamix Num sábado à noite Inclusive tem esse movimento De alguns ricaços aí O Elon Musk, por exemplo O Elon Musk tá com 38 filhos Tá ligado? E eles tão falando Não, a gente tem que ter mais filho Porque senão seremos substituídos Por essa gentinha Só que a moça Ela é tic-toc Ela falou Não, eu não quero ter filho Entendeu? Vai atrapalhar minha lipo-led Então eu prefiro Que pobres não tenham É pra eu rasgar meu cú no meio E dá pra Biadora Servir na rua Pra ter filho É um dos maiores atos Chegou isso Não tô falando o filho Que você teve sem querer Mas aí Você já tá no terceiro filho Foi sem querer É cristal Mas o amor pelo filho Cura tudo Você vai lá no supermercado Trocar comida pelo amor Do seu filho Apesar de eu ter Boas condições financeiras Ai, amada É, mano Falava pra você Se fosse voltar no tempo Eu dava um jeito De dar uma atrasada No processo De influenciadores digitais No Brasil Ou seja Eu mesmo Vou entregar currículo Não é fazer vídeo Pro YouTube Entendeu? Eu faço parte desse É, a gente tá Mano Olha o que Deu errado a experiência Mano Desde o sério Que me perguntava Você quer ter filho? Eu falava Se eu ficar muito rico Eu quero ter filho Pra mim, filho É muito além de você Dar o básico pra ele Ninguém quer viver Só do básico Se eu não puder Dar uma condição de vida Melhor do que eu tenho Ou igual Que eu tenho pro meu filho Eu não vou querer ter filho Aí o amor O amor não vai colocar comida Na sua mesa Simplesmente por um desejo Que você tem Sem pensar nele E pensando em si próprio Porque muitas vezes É tipo Ah, ele vai trabalhar pra casa Ele vai cuidar de mim Quando eu envelhecer Pra mim A única pessoa Que vai defender Que pobre pode ter filho É quem é dono de empresa E precisa de empregado Quem precisa de mão de obra barata Precisa de mão de pobre Lá pra empregar Porque assim Você não tem condições De dar uma educação Saúde boa E comida pra você próprio Você vai ter outra pessoa E ainda pior Depois a criança Ela vai escutar Ai, que você me dá muito gasto Sendo que assim Amor, eu não queria nascer Amor, quem me colocou no mundo Que assistiu até o final Comenta Cig Hale Mano, isso aqui deve ser Bagulho de inteligência artificial De dublagem Eu achei aqui O vídeo original Se liga Não, mas a gente precisa Mesmo explicar Por que que tá errado Esse conceito, buba A culpa agora é do pai Não é uma questão social Não é uma falta de opção Que a pessoa tem na vida Não é uma série de coisas E diga o mar Em vez de querer Evitar que uma mulher pobre Tenha filho Que tal se a gente Evitasse que uma mulher Que tem filho fosse pobre Não era interessante Um bagulho desse Não resolvia melhor A situação Mas aí não Porque se essa mulher Deixar de ser pobre Como que eu ricaço Burguês Vou deixar de ter O meu 15º carro Eu vou ter só 14 Não, aí também não dá, né Eu nem mexi E vim aqui pra mostrar pra vocês Olha isso Vê se vocês entendem O que tá escrito Nesse bilhetinho aqui, ó Não ganho pra isso Lenda Stream na lenda O que aconteceu? Tem a mulher que limpa com casa A minha diarista, Vera Aí Eu faço almoço, né E ela limpa E aí eu hoje na correria Pego o centro Peguei e falei pra ela Vera, você pode pegar O resto do brinco que sobrou Colocar numa vasilinha Pra mim poder Guardar no congelador Pra comer à noite Eu vi que ela ficou quieta Mas eu pensei Não, beleza Vai fazer Porque ela é muito certinha Só que assim Se ela é paga Pra estender a roupa Ela não faz favor nenhum Pra gente É só estender a roupa Não tem que fazer favor nenhum Tudo aqui, ó Uma vasilinha até aqui em cima Eu vou falar um bagulho aqui Vou falar uma coisa aqui Porque aqui você pode até Pensando assim Não, realmente Mas o que custava Botar a carne no congelador Não sei o que A gente não sabe o histórico Desses pedidinhos de favores dela A gente não sabe Se é o primeiro favor Ou se é o centésimo favor Que você tá pedindo Não tem como saber A gente tá ouvindo A sua versão da história Na dúvida Prefiro ficar do lado Do trabalhador O racismo existe Vai existir Enquanto A maior quantidade De crimes For causada Pela população negra Peraí, tio Peraí, mano Cata a tocha lá, buba Pega lá Pega lá A tocha lá O racismo vai existir Enquanto a maior parte Dos negros Cometerem crimes Ou A maior parte dos negros Estão cometendo crimes Porque existe racismo Porque dá pra analisar Dessa maneira também Mas a seguir Vamos continuar Vai existir, gente Isso é uma coisa natural Não é natural Não é natural É uma construção social Que começa, inclusive Por possivelmente Alguns dos seus descendentes Vai ser sempre natural Não é natural E instintivo Do ser humano Não é normal Ter um pouco Do que a gente chama De racismo Não é normal Ser racista Não é normal Ter racismo Fale por você Aralho Que porra é essa É normal ser racista Normal na tua bolha E eu dou meu cumpro Cachorro agora Se ela não for Não foi isso Não foi isso Julgar a pessoa Pela raça Então se você Tá num parque À noite No escuro E você vê Uma pessoa andando E essa pessoa É negra E ela tem Os trejeitos De uma pessoa Que parece ser Um criminoso Olha como são os trejeitos De um criminoso Sei lá Ele ouve rap Sei lá Ele tem a pele preta Os trejeitos De um criminoso Pra essa moça aqui É a pessoa ter um cabelo Que é de pessoa preta O trejeito De um criminoso Pra ela É a pessoa ser preta Basicamente é isso Mas não Isso é natural Gente Imagina Não foram os brancos Que escravizaram as pessoas pretas Não foram os brancos Que jogaram ela Para as periferias Não são os brancos Nas posições de juízes Que aplicam penas mais severas Para pessoas pretas Do que para pessoas brancas Não são os brancos Que na posição de delegado Manda um preto Como traficante E um branco como usuário Não são as pessoas brancas Que prendem a maioria dos pretos Como traficante Por causa de 100 gramas De maconha E liberam a maioria dos brancos Por causa de um quilo De usuário É Não é A culpa é do preto De acordo com essa moça aí Que eu não preciso nem falar O que ela é Que vocês estão ligados Você vai ficar com mais medo Do que se você visse Uma pessoa branca De terno e gravata Uma branca de terno e gravata Uma pessoa branca De terno e gravata Hipotética né Se eu fosse uma pessoa preta De terno e gravata Como que ficaria a situação Ela ficaria Ah meu Deus Estou confusa Porque ela está No estereótipo de um empresário Mas ela é preta Ela é meio bandida Ela é um pastor Logo também pode ser bandido O que eu faço Isso é natural do ser humano Não é Tá E qual que é o meu ponto Com isso aqui O racismo Sempre vai existir Enquanto A maioria dos crimes Forem causados Pela população negra É então Mas tostines Vem demais porque é gostoso Ou é gostoso Porque vem demais A gente precisa se questionar Moça Você está falando do catarro Eu estou querendo falar É da gripe Eu não acredito Tá ruim pra mim Tá ruim pra você Tá ruim até pro Uber Eats Meu amigo Olha isso daqui Ai gente Ai gente Não é desvelhecer No trabalho do menino Não, não é não Não é não Mas é aí que você vê Por que que a sua comida Chega atrasada A pessoa nem está De bicicleta Tá lá Tá na marcha lenta Cara Não tá assim Subir a ladeira Mano Qual que é a brisa da mina Pra que fazer um vídeo desse Que que ela acha Que isso é engraçado Em que momento Ela pensou Vou soltar esse conteúdo Ninguém vai me achar Uma arrombada Qual que é o problema Meu mano Tá entregando o bagulho Você acha que ele Se tivesse condição De ter uma motona Ele não tá de motona Ai ele não tá indo rápido Ele tá na marcha lenta Você sabe quantas horas Faz que ele tá trampando Sabe quantas entregas Pra gente arrombar Da que nem você Ele já fez Qual que é a sua mentalidade A pessoa que vê isso E fala um negócio desse E quem acha engraçado A alma de vocês Já dissolveu Repara como os caras Não tem pão de correr Buba Se tá morador de rua Não pode dar comida Se tá andando de noite No parque Tá justo ser racista Porque poxa vida É natural Se o cara arrumou um trampo Ai ele tá andando Devagar demais na bicicleta Que que cês quer Cês quer que eles sumam né É isso Pra vocês O ideal seria Não existir nenhum preto e pobre É isso E aliás Como? Não tendo filho Percebe? É um ciclo Cês são tudo As mesma cabeça Da hidra E essa hidra Fala alemão em 1930 Vamos embora Bubassauro Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua paciência Por ser esta pessoa Maravilhosa E tchau